Fala pessoal, quem acompanha o canal sabe que uma das coisas que eu mais bato em cima é a popularização, ou seja, trazer a torcida colorada em peso de volta para o estádio Beira Rio. Porque eu digo em peso, como tu já deve ter visto em diversas outras oportunidades, o Beira Rio costumava rugir, lotava, colocava 40, 50, 60 mil pessoas quando cabia no estádio. Hoje nós temos 20, 25 mil pessoas é motivo para comemoração no estádio Beira Rio. E muito disto se reflete devido à alta dos preços dos ingressos, cada vez está mais caro ir ao estádio de futebol. Pensando nisso, em trazer a torcida de volta para o lado do clube, a diretoria do Internacional anunciou uma importante medida nesta sexta-feira. Teremos preços mais baixos, preços populares em alguns portões do estádio Beira Rio. E Victor Grunberg, vice-presidente de administração e patrimônio do Inter, vai explicar nesse vídeo para vocês como funcionará isso. Também vamos falar sobre Rodrigo Dourado, que não joga mais com a camisa do Internacional. E é claro também sobre Inter e Botafogo, essa partida que vale muito para o Colorado de Mano Menezes, para seguir embalado e quem sabe seguir sonhando com alguma coisa maior nesse Campeonato Brasileiro. Mas antes disso tudo, deixa eu anunciar para vocês um novo parceiro aqui do canal, a KTO. É isso mesmo, agora a KTO está comigo aqui, comigo e junto com vocês, aqui no YouTube e também nas redes sociais, trazendo muitas promoções, muitos palpites. Nós teremos lives exclusivas aqui no canal da KTO, onde eu vou abrir, vou apostar junto com vocês, vou pegar os palpites de vocês. Então aproveitem, caso não tenha conta na KTO, entra lá, o link está na descrição desse vídeo. Na hora de criar conta, coloca o código LENON. Vai ter o campo ali, código, coloca LENON e tu vai ganhar 20% de freebet. É isso mesmo, tu vai ganhar 20% de aposta grátis em cima do teu primeiro depósito. Por exemplo, tobre tua conta, coloca 100 pilinha por ali, tu já ganha 20 reais em apostas grátis. Mas isso só usando o código LENON na hora de criar tua conta. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre o Rodrigo Dourado, que como eu já havia falado com vocês em outro vídeo, não joga mais com a camisa do Internacional. E ele foi liberado nesta sexta-feira, então, para ir ao México, realizar os exames médicos e assinar o seu contrato. Mano Menezes falou, após a partida desta semana contra o Goiás, a vitória do Internacional contra o Goiás, que essa era uma decisão que já havia sido tomada por Dourado logo que Mano Menezes chegou ao Inter. O treinador do Inter sentou com o jogador e o jogador disse que achava que era hora de encerrar o ciclo, seguir sua carreira. Chegou a proposta, Rodrigo Dourado então vai jogar no Atlético de São Luís do México, mesma equipe de Abel Hernandes. E como falei, o Internacional anunciou uma série de medidas para trazer o torcedor de volta ao estádio Beira Rio, para lotar novamente o gigante da Beira Rio. Mas quem vai explicar para vocês detalhadamente é Victor Grunberg, vice-presidente de Administração e Patrimônio do Internacional. Fala, Victor! Olá, Lennon! Um abraço a ti e a todos os telespectadores da live. Agradeço o convite para falar um pouquinho com a torcida colorada, me provocar-se no sentido das promoções que estamos fazendo para o jogo do Botafogo e jogo do Coritiba. Coritiba, a partir do jogo do Coritiba, na próxima sexta-feira, os setores Portão 13, Portão 7, atrás dos gols, onde fica popular e do lado diametralmente oposto, passa a ter o valor cheio da tarifa de R$40. Então o sócio campeão do mundo, comprando ingresso nesses setores, paga R$16. Nada vai nos separar, também vai manter o percentual de desconto. Então com isso a gente imagina que a gente consiga ter mais gente no Beira Rio. Mas isso se dará a partir do jogo de sexta-feira contra o Coritiba. Para esse jogo do Botafogo, o sócio Carteira Vermelha faz check-in. O sócio colorado, popularmente conhecido como Carteira Vermelha, ele fazendo check-in para o Botafogo e indo no jogo, ele vai ter direito para o jogo do Coritiba, a direita é um acompanhante nas áreas livres. E também faça um chamamento para a torcida colorada para a questão da doação de sangue. Os hemocentros do estado estão com baixo índice de sangue e o Colorado, que tiver a comprovação de doação de sangue dentro do mês de junho, que é o mês nacional da doação de sangue, pode ir na CAS, o sócio ad-implente vai ter direito também ao ingresso com essa comprovação para um acompanhante. Então são essas ações que a gente está fazendo agora para o jogo do Botafogo, para o jogo do Coritiba. E sem dúvida nenhuma aí, outras virão e reforço que no jogo contra o Fortaleza e contra o Havaí, que tivemos no estádio Beira-Rio, o sócio campeão do mundo, nada vai nos separar, e o Academia do Povo entrou sem precisar pagar o ingresso. Então são ações como essa que a gente está pensando para encher o Beira-Rio e valorizar o nosso associado. Tá bom? Um abraço, Leonão. Valeu! Então está aí uma bela oportunidade para o torcedor, que daqui a pouquinho a gente sabe como estão as coisas, está apertado aqui, acaba não conseguindo ir para a partida porque está sem dinheiro, agora tem esta oportunidade, tanto para não sócios, por R$40 nos portões R$3 e R$7, quanto para sócios que saem ainda mais em conta, inclusive por R$16 pilhinhas. Gente, R$16 pilhinhas tu não compra um lanche hoje em dia, então é uma grande oportunidade para o torcedor voltar ao estádio Beira-Rio, acabar tirando um pouco desta elitização, que infelizmente não abrange somente o Beira-Rio, mas todos os estádios no país. A gente sabe que o futebol exige dinheiro para montar equipes que irão competir por títulos, precisa de dinheiro, precisa de cofres cheios, mas a base de um time de futebol é o seu torcedor. Então é uma importante medida tomada pelo Internacional para lotar novamente o estádio Beira-Rio. E por último vamos falar de Inter e Botafogo, partida às 18h deste domingo no estádio Beira-Rio, lembrando que o Inter terá duas partidas em sequência em sua casa, e o Internacional pega um Botafogo que apesar de ter vencido no meio da semana, vem uma certa crise, tivemos protestos de torcedores que entraram dentro do CT do Botafogo, acabaram falando muito próximo dos jogadores, alguns jogadores inclusive assustados, pensando em rescindir. Então apesar do dinheiro de John Textor, apesar de uma vitória aqui e outra ali, o Botafogo não vive seu melhor momento. Ao contrário do Inter, que vive o melhor momento em seus últimos anos, são 16 jogos sem perder. O Internacional então que deve ir a campo com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e Moisés. Gabriel e Depena, Edenilson, Alain Patrick e Wanderson. E na frente o David ou até mesmo o Alemão. A esta dúvida para o treinador Mano Menezes. Já o Botafogo deve ter Gatito, Sarávia, Klaus, Joel Carli e Hugo. Tietê, Kaique e Xai ou Patrick de Paula, Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erisson. A partida será arbitrada, apitada por Sávio Pereira Sampaio, árbitro FIFA. Partida então importantíssima, num horário bom no estádio Beira Rio, 18 horas. A projeção de público do Internacional é 25 mil torcedores. Deixa aqui embaixo o que tu achou das medidas adotadas pelo Inter para levar o torcedor de volta ao estádio. Tu acha que tá bom? Tu acha que precisa mais? O que tu aconselharia para o Internacional para lotar novamente o estádio Beira Rio? E já aproveita e deixa aqui embaixo o teu palpite também para essa partida entre Inter e Botafogo. Lembrando mais uma vez, KTO, nova parceira aqui do canal. O link está na descrição desse vídeo. Cria lá tua conta, usa o promo code Lennon e tu garante 20% de freebet. Primeiro depósito, tu ganha 20% em cima para apostar totalmente de graça, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.